Eu aposto que você sempre quis experimentar esse prato do filme Ratatouille, então aproveita porque hoje eu vou te ensinar. Meu nome é Chef Otto e você começa curtindo a brinjela, joga na água com sal, corta o tomate e abobrinha, tudo em rodela. Azeite na frigideira, joga a cebola, o alho e o tomate. Tampou 15 minutos, manjericão, alecrim, espalha um pouco na forma, agora vai ter que intergalar os ingredientes, vai demorar um pouquinho, mas foca e força a fé porque o negócio é bom. Espalha o molho por cima, azeite, sal, manda pro forno porque...